A estrutura de quatro casas ficou comprometida após o rompimento de uma adutora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares. O sentimento dos moradores é de preocupação. Eu acordei com os barulhos, começou a estralar a semente, a cerâmica, aí começou a fazer um barulho muito forte, aí estourou. Aí eu saí do lado de fora para ver o que estava acontecendo, aí quando eu vi a água já estava invadindo tudo já. Perdi tudo, não tenho nada, 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 perdi tudo. O nosso medo é o risco do desabamento da casa, né, e aí eu quero ver quem vai responder por essa responsabilidade. A gente está aqui, está acompanhando, está averiguando e a gente espera que seja tomado providências. Michel acompanha aflito todo o trabalho do SAAI. Outra moradora que não sabe o que fazer é Amanda. Falta pouco para a água chegar ao assoalho de sua casa. A minha casa está cheia de água embaixo, porque desceu água do muro da vizinha, entendeu? E a assistente social falou que não tem como tirar a gente da casa e pagar um aluguel. Só que no momento eu não estou em condição de pagar o aluguel, entendeu? E eles falaram que a gente tem que sair da casa, só que eu não posso sair da casa. Onde que eu vou botar minhas coisas de uma hora para a outra? Nesse momento, a equipe do SAAI está fazendo a drenagem da água empoçada. Três famílias já foram retiradas de suas residências pela defesa civil. Só que muitos moradores estão preocupados, já que as casas podem desabar a qualquer momento. Todas as casas, três casas, os responsáveis já assinaram um documento para a defesa civil. Eu já pedi que retirasse das casas e eu encaminhei para assistente social, que já pegou os dados. Nós já estamos aqui para fazer as mudanças deles. Então, está tudo sob controle. O diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto alega que as casas foram construídas de maneira irregular e que a equipe trabalha para solucionar o problema. Nós só temos que consertar a adutora, porque é uma adutora de uma linha principal. Infelizmente, a residência foi feita em cima de uma adutora. Aqui nós estamos falando do Shell, propriamente dito aqui da área central do Shell. Então, foi feito um crescimento um pouco irregular, sem as devidas licenças. Então, isso há tempos, devido a essas construções, escava daqui, escava de lá. Então, provavelmente, em algum momento, atingiu a adutora. Então, nesse momento, nós estamos tentando corrigir isso e vamos conseguir. Esse morador discorda e diz que, na verdade, a falha é da própria prefeitura. Você pode ver que eles estão cavando desde 7 horas do dia e não descobriu nenhuma rede, nem de água e nem de esgoto, porque não existe. Isso foi um serviço mal feito da prefeitura para ganhar votos, na época, em 2002. E eles alegam que essa manilha, que essas redes foram desde 30 anos. E nós moramos aqui, aqui era um valão ao qual o esgoto passava ao céu aberto. Nunca existiu rede aqui. Sempre foi um trabalho mal feito da prefeitura aqui.